Ajeitou, bateu, pra fora, perde Gabriel, perde Gabigol, tá reclamando do passe do Vitinho. Pode falar pra nós agora, a questão é que o... Olha o Gabriel, bateu pro gol, Volpi! Pega Thiago Volpi, o São Paulo vacila na defesa de novo. Olha o Igor Gomes, perdeu pro Bruno Henrique. Canteu pra Vitinho. Cobrança vem abrindo, chute de primeira no meio do gol. Olha o empate, olha a bola, é pro Gabigol, ficou cara a cara, escolheu o canto, bateu pro gol. Gol! Subiu a bandeira. Mateuzinho, Vitinho, bola pra Gabigol, toca de cabeça, Juanfran acompanha. Sara, lá vem o São Paulo, beleza de bola, cara a cara, Brenner, bateu pro gol. Gol! O Flamengo tenta uma resposta, beleza de bola, é pro Gabigol, finalizou, Gabigol! Gol! O Flamengo no talento de arrascar, eita, defesaça de Thiago Volpi! Olha o Hugo, o Gabigol, olha o gol! Gol! É!